Olá pessoal do CUPI Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai iniciar essa série aqui, que de vez em quando a gente sempre vai lançar um vídeo com esse tema, que é para testar aeroportos gratuitos que tem no site flightsim.to. Então, é indicação, a gente vai mostrar para os senhores como pesquisar ali. A gente não pode muitas vezes deixar o link aqui, porque pode acontecer do YouTube dar um track na gente. Eu vou tentar sempre deixar o link aqui na descrição ou no comentário. No comentário é um pouco mais difícil, mas a gente deixa ali, se a pessoa quiser entrar para baixar o cenário, a gente vai apresentar somente cenários gratuitos aqui, beleza? Se surgir por ventura algum parceiro que queira mostrar algum aeródromo pago, não tem problema, a gente coloca, mas o intuito dessa série aqui é mostrar somente aeroportos gratuitos, beleza pessoal? E notoriamente os aeroportos nacionais, brasileiros, para a galera aqui que voa no Brasil. Ok pessoal, então bora lá, depois da abertura a gente volta já já. Bem, ok, a gente já está aqui no site da flightsim.to, né? A gente vai selecionar aqui o aeródromo de Brasília, que vai ser o nosso primeiro teste Serra Bravo, Bravo Romeu. Então, nós temos vários cenários aqui de Brasília, ok? A gente vai baixar, a gente tem esse cenário aqui, que tem 12.700 downloads, beleza? Esse cenário aqui, temos um outro aqui, que já está com 5.800K, esse daqui já tem 12.700K. Ok? Então, eu vou abrir aqui o aeródromo de Brasília, vocês já estão vendo aqui que ele, o como ele é, né? Quem que é que fez? Esse é o Ricardo Marlos, ok? Ricardo Marlos que fez, ele fez 4 uploads, não sei se foi do mesmo, mas a gente mostra aqui depois. Existe esse cenário aqui, e tem, eu vou, deixa eu ver quem foi que fez esse outro cenário aqui, de Brasília, que também parece estar muito bonito, ó. Quem fez esse daqui foi o Richard Bruno, símbolo aí do Pig Floyd. Ele liberou dia 31 de outubro de 2023, está bem atual, hein, pessoal? Dependendo, a gente baixa até esse, vamos dar uma estudada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá. Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília Airport, ele colocou aqui, bem genérico, né, para todo mundo ter acesso. O aeroporto de Brasília é o único aeroporto do Brasil que tem voos para as capitais de todos os estados brasileiros. Essa é a primeira versão do cenário e será melhorada em futuras atualizações. Esse cenário foi inteiramente construído do zero para a Microsoft Flight Simulator. É planejado para lançamentos futuros, passadiços, personalizados para os CAIs, terminal central e terminal satélite, mais detalhes para todo o aeroporto. O recurso é compatível com FPS, terminais e hangares detalhados e personalizados. Iluminação noturna, isso é muito importante. Luzes de avental personalizadas e luzes de hangar, uso extensivo do material PBR, texturas em 4K e 8K, terreno detalhado com linhas e marcações pintadas personalizadas, altitudes e inclinações corretas da pista, terraformação perto de pontes 29L e pistas de táxi. A instalação ele fala, extraia tudo o arquivo zip para a pasta community, se você tiver outro cenário de Brasília, remova-o antes de instalar. Se você gostou desse cenário, considere fazer uma doação e ele coloca ali. E tem a coordenada GPS e as mudanças recentes foi um update 1.0.3, que é geometria do terminal, textura do terminal, novas linhas pintadas, novas marcações de vagas de estacionamento, posição das linhas pintadas, da pista de táxi, eco-eco e adicionada antena próxima a 1.1 no Romeu. Ele teve 66 comentários, 66 avaliações, sendo que 97% delas deram 5 estrelas e 3% delas tiveram 4 estrelas, ok? Isso é importante. Peço desculpas aqui, mas vamos lá. Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui no outro, aquele que foi baixado mais vezes. Ok? Vamos lá. Vamos dar uma lida e uma olhada aqui. Eu não estou vendo nenhuma foto, nenhuma imagem dele noturna. O outro eu também não vi. Deixa eu ver aqui se esse daqui, ele tem foto noturna. Seria interessante a gente ver aqui. Ó, tem sim. Já gostei desse só pela imagem noturna, galera. Ok? Esse aqui está bem bonito também, tá? O aeródromo de Brasília, eu até conheço ele pessoalmente. Mas vamos ver aqui. Esse aqui, eu já gostei da parte noturna dele. A princípio, a gente vai testar esse daqui, galera. Mas vamos ver agora o que foi mais baixado, que é esse daqui, ó. Que foi aquele feito pelo Ricardo Marlos. Vamos ver aqui ele, ó. Essa imagem aqui eu não gostei, tá? É do Google Earth. Eu acho que é só para ele fazer uma comparação. Eu estou achando ele aqui, confesso para os senhores, eu não sei se é porque o céu está muito limpo, a imagem está muito lisa. Eu estou achando ele mais artificial que o outro. Não sei se os senhores tiveram essa perspectiva. Mas está bonito. Tem até ali a torre ali, bacana. Aqui eu acho que é o cenário mais escuro que ele colocou aqui. As pistas. Ele colocou aqui o Microsoft Live Simulator, a série Premium, a Standard Deluxe. É. Galera, eu confesso para os senhores, deixa eu ver aqui a avaliação. Vamos dar uma lida aqui, ó. Vamos lá. Este cenário visa proporcionar a atualização do Aeroporto Internacional de Brasília, um dos maiores do país. Ou seja, este daqui é uma atualização em cima do aeródromo do Microsoft Live Simulator. Aquele foi construído do zero. Então, há uma diferença, ok? Isto daí vale também na hora da gente escolher um cenário. Aquele que é feito do zero, normalmente ele utiliza um projeto, até mesmo o Google Earth, mas ele não se baseia no que a Microsoft fez. Então, vou lá. Todas as modificações aqui inseridas foram baseadas exclusivamente nas informações oficiais do aeródromo. Legal. Ele colocou assim, ó. Não é uma reprodução perfeita do aeródromo, mas uma melhoria do cenário padrão com base em informações oficiais do aeródromo. Se você estiver desconfortável, não use. Confesso que eu fiquei desconfortável. Há variações de altitude ao longo de todo o aeródromo. Isso não será tratado como um erro e não será modificado, pois o aeroporto não é perfeitamente plano. Recomendo a revisão no Google Earth. Antes de comentar, lembre-se que o cenário é gratuito. É porque tem gente que... Tem sempre uns haters que faz alguns comentários desagradáveis, sabendo que o camarada está fazendo isso daí de graça, né, galera? A instalação é a mesma, né? Modificações da pista. As pistas foram refeitas e agora possui perfil de altitude conforme informações oficiais. O ILS barra DME reconstruído do zero, agora devidamente alinhado com suas respectivas pistas. Isso é bom, né? A usuária do Navigraph, por favor, adicione a pasta do cenário no seu arquivo context.xml. Olha, galera, já não gostei disso daqui. Bem, vamos lá, galera. Eu vou utilizar o outro, tá ok? Sei lá, o outro me convenceu melhor. Esse daqui que tem 5.800K. Só teve um upload. A gente vai baixar esse daqui e testar. Vamos descarregar ele. Olha o tamanzinho da criança. 1.48GB, tá ok? Galera, quando você for baixar algum cenário, você tem que avaliar muito bem o que você quer. Você voa sempre nesse aeródromo, faz sempre voos para ele. É um aeródromo bacana, que você gosta de gravar videoaulas, por exemplo, num aeródromo legal. É a sua base, vamos dizer assim, é que você voa mais. Eu estou baixando ele porque eu gosto muito de voar para Brasília e decolar de Brasília. E é um aeródromo que ele tem voos para todas as capitais do Brasil, assim como ele já diz ali. Então, eu gosto de voar de Brasília e ir para Brasília. Então, pense bem antes de instalar muitos cenários. Isso daqui é uma série que eu estou fazendo. Mas não é para sair instalando tudo ali. De repente, seu simulador vai ficar muito pesado, você vai exigir muito dele, principalmente na questão de espaço. Se você tem espaço à vontade, aí tranquilamente. Só que lembre-se, todo arquivo de terceiros pode gerar algum problema, que eu digo, de demora de carregamento no simulador. Então, pense muito bem antes de instalar qualquer cenário, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para descarregar. Lembrando, para quem é a primeira vez que está utilizando o FlightSim.to, você tem que fazer uma conta para você no FlightSim.to. Se inscrever, é bem tranquilo. E aí, você consegue baixar. Do contrário, você não consegue baixar, tá bom? Vamos lá, eu vou descarregar agora, dar essa contagem regressiva aqui. Vou deixar ele baixando aqui. E vou mostrar aqui, mais ou menos, como é que faz o cadastro, né? Aqui, ele vai... vou deixar aqui na área de trabalho mesmo. Beleza. Ele já está baixando aqui, vai demorar um pouquinho, cerca de 8 minutos aqui. E eu vou mostrar para o camarada que não sabe como é que você cria uma sessão aqui no FlightSim.to.to. Aqui vai aparecer a parte de login e a inscrição. Você clica aqui em inscrição. Vai colocar o seu username. Username vai ser o nome com qual você... um apelido, alguma coisa assim. Ou até mesmo seu nome, seu sobrenome. Seu endereço de correio eletrônico, seu e-mail. Vai confirmar o seu e-mail, vai criar uma senha e confirmar a senha. Depois vai marcar aqui tudo. Vai clicar aqui que não é um robô. E vai criar uma conta. Eu não lembro agora se eles mandam um e-mail para você e você confirma através do e-mail. Mas o processo de cadastro é muito parecido com o que a gente encontra cadastrando qualquer outro site aí que solicita inscrição. Beleza? Bem simples, bem tranquilo. E aí você faz a sua inscrição. Depois de feita a sua inscrição, eu já deixei salvo aqui. Sempre coloco eu não sou robô. Clicou em login. Você vai entrar no FlightSim. Ah, Reinaldo! Pô, sumiu aqui. Onde que está a minha... O meu login, ele fica aqui, ó. Fica aqui desse jeito aqui, ó. Eu vou até ver se eu coloco aqui o meu avatar aqui. Para manter uma seriedade aqui, que eu acho bacana, né? Eu posso colocar aqui sobre mim também. Mas é bacana, ok? Aqui nós temos algumas notificações que eles mostram aqui. É bem interessante, né? Então, aqui vem algumas notificações também sobre algumas coisas. Se você colocar aqui, ver tudo, ele aparece todas as notificações. E aqui tudo que você lê, ele aparece aqui. E é um site muito bom e que a gente vai usar aí nesse período que a gente for falar sobre cenários ou até mesmo aeronaves. Eu não gosto muito de baixar as aeronaves aqui, não, galera. Porque elas não são... É difícil você achar uma aeronave gratuita muito boa. É difícil. Você acha algumas mais ou menos? Acha. Eu até baixei um Rafale, uma aeronave militar. Achei bem bacana ela. Bem construída. E o pessoal, provavelmente, se gostar de aeronaves militares e quiser que eu fale alguma coisa aqui. É só colocar aqui embaixo aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aguardar aqui fazer o download. Bem, pessoal. Então, vamos lá. A instalação é bem simples. Ele está aqui, o aeroporto de Brasília. Eu vou extrair ele aqui para a área de trabalho. Extrair aqui. Deixa ele extrair. E aqui, pessoal, eu tenho a pasta Community, que é onde a gente vai jogar esse aeródromo, já com um atalho para mim. E tem muita gente que me pergunta, Reinaldo, como é que eu acho a pasta Community? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o caminho para a instalação no Microsoft Store, que é aquele pessoal que comprou pela Microsoft, e o caminho para quem comprou pela Steam. Tá ok? Olha só. Qual que é a diferença? O que você tem que saber? Primeira coisa aqui, você tem que saber o nome de usuário seu. Como é que eu faço para saber qual é o nome do meu usuário? É o nome do computador aqui. Você vem aqui. Pode ser até qualquer... Eu gosto de ir aqui no aplicativo e vir no Explorer para você saber o nome de usuário. Você vem aqui em meu computador, este computador. Vem aqui no disco C. E aí, você vem aqui em usuários. Quando você clica aqui em usuários, você vai ver aqui, tem o público, o default e tem aqui o nome de usuário do seu computador. O meu é Reina. Tá ok? Aí eu copio aqui, vou dar dois cliques aqui, só para copiar esse nome aqui. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui em renomear. Eu acho que eu nem consigo renomear ele. É que eu queria copiar, mas já sei que é Reina minúsculo. E aí, o que eu faço aqui nesses arquivos que estão aí? Por exemplo, foi Microsoft Store. Aqui eu só vou tirar esse daqui. Vou escrever, ó, Reina. Não esquece de tirar esse colchete, tá bom? Então, eu coloquei aqui. Eu tirei o colchete onde está escrito aqui, ó, seu nome de usuário. A mesma coisa se fosse da Steam. Eu vou deletar aqui, ó, esse seu nome de usuário. E coloco o usuário aqui, ó, Reina. Beleza? O meu foi comprado na Microsoft Store. E aí, como é que eu faço? Olha só. Eu vou copiar esse arquivo aqui. Você pode criar um atalho. Eu acho que seria interessante. É só clicar aqui com o botão direito, ó. Novo. Atalho. E ele vai perguntar o local do item. Você dá um Ctrl V aqui. Vai avançar. Aí ele coloca aqui, Packages, tá ok? Aí, ó, o que que você faz? Deixa Packages por enquanto. Você vai concluir. E ele criou esse atalho aqui. Dentro da pasta Packages, vai ter a pasta Community e a pasta Oficial. Se você quiser melhorar isso, porque até a pasta Oficial aqui você não vai ficar mexendo muito. Só a pasta Community. O que você faz? Você clica com o botão direito em cima da pasta Community. Enviar para área de trabalho. Criar um atalho. E aí você cria um atalho da pasta Community. Eu criei um outro atalho aqui. Ela já tá aqui pra mim, ó. Mas eu criei um novo atalho aqui só pra mostrar pros senhores. E esse aqui você pode deletar, né? É porque aquele link que eu mandei pros senhores não leva a pasta Community. Ele leva pra pasta Packages. Eu poderia colocar aqui a pasta Community e aí ia direto pra vocês. Mas eu quis deixar até a parte de Packages, tá ok? E aí eu vou deixar mesurado pra vocês ali. Aqui embaixo aqui. Eu só vou dar um Ctrl Z aqui. E vou deixar aqui o usuário pra vocês aqui, ó. Então, seu nome de usuário e assim por diante. Beleza? Vou salvar aqui na área de trabalho. Pra quando eu for salvar o vídeo, deixar pros senhores esse caminho. Beleza? Ok. Eu já posso deletar esse arquivo aqui que tá compactado. O que que eu tenho que ver na hora de instalar o cenário? Eu abro ele aqui. E aí eu vejo se o conteúdo do material já está de cara na próxima, dentro dessa pasta. Por que que eu falo sempre isso daqui? Porque pode acontecer isso daqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Vamos supor que essa daqui é a pasta do Heródio de Brasília. Pode acontecer isso aqui, ó. Você baixou, tá aqui a pasta. Quando você clica, aí tem outra pasta. E aí que dentro dessa outra pasta que tá os arquivos. Isso daí gera um conflito e aí o Heródio não carrega. Então, você tem que estar somente nessa pasta. Tem que ter uma pasta só. E nessa pasta tem que estar o material do Heródio. Beleza? Deixa eu deletar aqui. Não tá deletando. Não tem problema. E aí eu abro aqui, ok. Tá tudo certinho. Eu vou colocar essa pasta aqui dentro da pasta Community. Mas antes eu vou ver se não tenho nenhum aeródromo de Brasília instalado. Tem aqui de Guarulhos. Aqui tá bem tranquilo. O meu acredito que eu não tenha aeródromo quase nenhum instalado. Campo Grande, Galeão, Campinas e Juiz de Fora. Não. Então, eu vou jogar aqui Brasília. Joguei o aeroporto de Brasília. Tá instalado aqui. Vou esvaziar só a minha lixeira aqui. Vou abrir aqui o aeródromo. Porque eu quero mostrar para os senhores também. Beleza? Então, vou carregar aqui o Microsoft Fly Simulator. Vamos abrir ele aqui. Enquanto ele carrega, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal do Cupim Aeroclube Virtual. Beleza? E ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo. E cogite a possibilidade de ser membro do canal. Clicando aqui embaixo em Seja Membro. Para quem é membro do canal, tem acesso ao Jet Training do Boeing 737-800, ao e-book e a outros cursos IFR, VFR, Frasiologia, Aeronáutica e alguns outros materiais que a gente disponibiliza na plataforma de membros. Beleza? E muito obrigado àqueles que já são membros do Cupim Aeroclube Virtual. Então, vamos carregar aqui o Microsoft Fly Simulator. A gente volta já já. Ok, galera. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui. Parte de mundo. Vou deixar o Embraer ali da Flight Sim Studio. Vou colocar aqui Serra Bravo, Bravo Romeu. Está aqui. Já de cara, eu sei que não é no real que vem com a Flight Simulator. É isso tudo. Perdão. No Flight Simulator. Deixa eu ver aqui o estacionamento que eu vou pegar aqui. Vai ficar bacana. Deixa eu ver aqui. O terminal aqui, eu nem sei como é que está aqui depois das mudanças que tiveram lá. Aqui não é. Aqui eu acho que é a base. Eu vou colocar essa rampa aqui. Um portão desse daqui qualquer. Vamos ver aqui. Aqui tem bastante portão aqui. Vamos lá. Defini partida. Bora lá pilotar. Será que vai demorar o carregamento, galera? Vamos ver aqui. Esse daí é o novo EJet Embraer 190 e 195 da Flight Sim Studio. Tem uma galera bolada com a Flight Sim Studio por conta da não inserção da navegação vertical, né? Mas eles já falaram que a navegação vertical só vai provavelmente sair o ano que vem, em dezembro do ano que vem. Mas a aeronave, ela é jogável, ela é simulável, né? O pessoal não gosta que eu utilizo o termo jogável. Eu não estou fazendo corte no carregamento, pessoal. Para os senhores saberem se vai demorar ou não o carregamento também do nosso aeródromo. Carregamento rápido. Olha aí, vamos ver aqui. Rapaz, a iluminação está muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Está carregando ali. Olha aí. Está bem bonita, hein? Olha aí o cenário. Tomar uma água aqui antes de começar a dar uma olhada, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse barulho é terrível, galera. Isso sempre acontece no EJet aqui. Rapaz, olha. Está vendo? Vocês conseguem perceber essa iluminação que está aqui no aeronave? Essa iluminação é externa. Isso daqui não é da aeronave. Isso daqui, essa aeronave fica um breu quando você está no aeródromo ruim, vamos dizer assim. Galera, vamos colocar, logicamente, vamos colocar aqui o nosso drone, né? Para a gente fazer um percorrer aqui o terminal, ó. A noite, primeiro. Primeiro vamos subir, né? Para a gente dar uma olhada. Bastante movimentado aqui o aeródromo, né? Deixa eu diminuir aqui o volume. Ok, deixa eu dar um alt-enter aqui, para ficar... Mas olha a iluminação aqui do aeródromo. Vamos percorrer aqui com o drone aqui. Vamos baixar aqui um pouquinho. Para a gente ver essa parte aqui. Muito bem construído. Olha aqui, ó. Caramba, foi no detalhe, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bacana. Olha aí. Olha lá embaixo, galera. Tá muito bonito mesmo. Sem dúvida. Olha essa parte aqui do terminal de cargas. Eu acho que o terminal de carga aqui é o manutenção. Tá bacana, hein? Cidade de Brasília é o fundo. Vamos subir, galera. Vamos dar uma olhada de cima aqui. Olha isso. Muito bonito, ó. A iluminação noturna. Caramba, o que é aquela luz vermelha ali? Ah, acabou que eu voltei para cá. Beleza. Vamos colocar de dia, né? De dia ali, para a gente ver como é que ele está. E a minha intenção, galera, é também ajudar quem produz, tentar fazer um trailer também do aeródromo. Quem sabe aqui, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui essa parte aqui. Latam, cargo, go log. Ah, eu gosto de mostrar também a entrada do aeródromo. Que é bacana também, né? Aqui, ó. Vamos ver como é que eles fizeram aqui a entrada do aeródromo. Olha os carros estacionados aqui. Acho que é aqui, né? Não sei, não. Acho que não é não. Confesso que o que eu conheço aqui do aeródromo de Brasília é a parte interna, porque a parte externa, a chegada ali no aeródromo, eu não conheço muito bem, não. Olha ali que a gente estava, no terminal de carga ali. E aqui, se eu não me engano, é a parte da base aérea. Vamos lá. Deixa eu aumentar a velocidade aqui do meu drone. Vou chegar rápido aqui também, né? Aí é mesmo, ó. Cistueta. Grupo de transporte especial. Aqui tem uma área aqui, o pessoal que vem de fora. Eles ficam aqui. Eu cheguei a ficar aqui, até uma cantina aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui, ó. Deixa eu ver, terminal de passageiro aqui mesmo. Só que eu lembro de uma rampinha aqui, sério mesmo. Eu lembro de uma rampa aqui. Agora não me veio na cabeça aqui aonde que é, não. Vamos subir. Mas, ó. Está de parabéns aí quem fez esse cenário aqui. Aqui está muito bacana. Aqui, o que é essa parte aqui? Aqui é, é. Aqui é a GOLOG. E a TAM LOG. Ó. A LATAM CARGO. Aqui é aonde a gente estava mostrando aqui. Olha a aeronave aqui, gigantesca que está aqui. Aqui é aonde ficam as aeronaves maiores, com certeza. E aqui os voos comerciais. Olha que bacana, galera. O grupo RA. Olha isso. E o terminal aqui de passageiros, ó. Será que tem alguma coisa ali dentro? Se não tiver, não tem problema. Mas, deixa eu só mudar aqui, deixar um pouquinho mais lento, né. Velocidade do drone. Ok. Não, aqui no terminal ele não colocou nada, não. É, no aeródromo de graça, dificilmente colocaria isso, né, galera. Eu queria ver a entrada do aeródromo que eu não conheço lá. Eu achando que era por aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Achava que ia ter escrito aqui, sei lá, aeroporto internacional de Brasília, ou algo do tipo. Eu sei porque eu não conheço aqui, né. Mas deve ter em algum lugar aqui. Aqui parece que é a entrada ali do aeródromo. Aqui, ó. Teoricamente, seria por aqui. Terminal de passageiros está aqui, né. Opa. Beleza. Vamos ver aqui se funciona tudo certinho aqui. Aqui, eu não baixei o perfil do GSX para esse aeródromo aqui. Mas deixa eu ver aqui como é que vai ser. Vamos lá. Requisitar pessoal aqui. Tinha que ter o azul, né. Ó, tá funcionando aqui, ó. Ó, tá funcionando aqui, essa parte aqui, ó. Deixou, eu não vou grato as portas. Deixou ir lá pra dentro lá. Opa. Deixou. 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 Vamos ver se tem algum problema aqui nos passageiros saindo. Ah, essa daqui é a... Ih, ó, tá casando, hein, olha lá. Tá casando dentro da JetWayer. Tá bonita, hein. Isso porque eu não fiz nada, hein. Tá funcionando legal, legal, legal. A parte do GSX ali. Descarregando aqui as bagagens. Tá bacana. Aeródromo muito bacana, galera. Bem, espero que os senhores tenham gostado. Recomendo, baseado no que eu tô vendo aqui. E que eu vi, que vocês também estão vendo. Recomendo esse aeródromo aí. Serra Bravo, Bravo, Romeu. Então, bora lá, vamos fazer um trailerzinho rápido aqui pra gente mostrar alguns detalhes desse aeródromo de graça disponível na Flight Sim. Beleza, galera? Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura Abertura Abertura